Ele é maravilhoso. Deputado Sargento Faú hoje aqui, vai, vai, isso aí é, tá vendo? Uma honra pra mim estar aqui. Uma honra é toda nova. Quantos anos de batalha lá, irmão? Olha, na Polícia Rodoviária, 14 anos, mas na Polícia Militar, 35. Caralho. 35, é o limite de tempo permitido pela lei, é. 35 anos. 35, inclusive você, eu tava até comentando hoje, você completou 35 anos, meia-noite no dia que você completou, o comandante manda embora pra casa, já, ó, venceu. Não, deixa eu trabalhar até amanhecer. Não, vai embora, pra não ter problemas administrativos. Ah, eu não sabia, entendi. Fiquei o tempo limite. Eu, na verdade, eu sempre brinco, né, eu nunca saí pra trabalhar, eu saí pra me divertir, porque a minha profissão é, eu gostava demais, focado demais, demais, é, você olhar na cara do vagabundo e falar pra ele, perdeu, é um tesão demais, cara. Deve ser gostoso. Nossa. Eu tenho toda a razão. O cara querendo enrolar, enrolar e você falar aqui, ó, perdeu e agarrar no cangote do cabra, é bom demais. E você começou na Polícia Militar, ou começou na... Comecei na Polícia Militar, a Polícia Rodoviária é um dos batalhões da Polícia Militar. É, especializada. Mas você não começou na Rodoviária? Comecei no batalhão, quarto batalhão em Maringá. Depois trabalhei em Curitiba, capital. Terra boa, Maringá. Trabalhei em Campo Morão, trabalhei em várias cidades. Aí depois fui transferido para o BPRV, que é um dos batalhões da Polícia Militar. Especializada, tal qual o batalhão de fronteira, o ambiental, a estadual, a rodoviária, tanto no atendimento de acidentes, né, que são os postos, e o Rotam, que era um serviço especializado. Você assume na sede e tem KM livre e área livre dentro da jurisdição da quarta companhia. Quando eu entrei na Polícia, nós usávamos o 3-8, chamado Canela Seca, que o cano dele é o fininho. Seis tiros, né, autonomia de seis tiros, a gente pegava no almoxerifado e eles davam, não sei o que cargas d'água até hoje, cinco munição. Não, ficava uma, ficava faltando uma. Você se armava ali, o Furiel tinha o livro, você se armava o número do revólver, cinco munições, você assinava, à tarde você devolvia, dava baixa. Por que que não dava seis, caralho? Pois é, eu também até hoje não entendi. Aí você, à tarde você dava baixa, quem tinha condições de ter uma arma particular tinha, e quem não tinha ia embora desarmado. Ah, você podia ter uma arma particular. Você tem que analisar o medo. Eu passei medo de morrer, muitas vezes na estrada. Falaram, o sargento não tem medo, eu tenho medo, eu controlo meus medos. Eu enfrento e venço meus medos, mas eu tenho medo também, eu sou ser humano. E uma vez nós abordamos um carro, um Astra, pedi pra parar, ele veio, porque ali em Perobal tem uma curva, tem um quebra-mola e uma curva. Quando o cara vira, ele vê a viatura, dá 200 metros. Ele tem a opção de dar meia volta, ou ele tem a frieza de vir e tentar não ser abordado. Esse, eu vi que ele estacou, você vê quando o cara circuita e pisa no freio. Aí eu falei, beleza. Mandei encostar, ele foi encostando. Foi encostando e deu linha. Vazou. Vazou. Um Astra. Aí nós pegamos, nós estamos com a Hilux em cima do canteiro, montamos e pau. 300, 400 metros, 1.000 metros. Eu vi que ele ia, nós íamos ganhando vantagem. Até estranhei, porque o Astra anda demais. Esses Astra, eles chipam o carro, não sei que diabo que eles fazem. Mas nós estávamos colando na bunda dele. Eu falei, vai pegar. O que ele fez? Ele encostou, parou no acostamento. E desceu. Eu falei, é cena típica, vai vazar, é cigarro ou maconha. Rapaz, desceu três caras, os três caras abriu fogo contra a viatura com pistola. Caralho. Eu vi, era de noite, era duas horas da manhã. Eu vi o foguinho saindo da ponta da arma. Eu falei para o Paulo, que era o motorista. Paulo, engata ré, engata ré. Aonde que um cara acha uma porra de uma ré nessa hora, rapaz? Que a viatura em cima e o cara metendo bala. Aí eu falei, se nós descermos da viatura, somos alvos fáceis. Se nós ficarmos dentro, nós vamos morrer que nem coelho aqui. Eles vão progredir e vão atirar. Eu vou ter que reagir daqui de dentro. Técnica policial. Atirei com a pistola 40. De dentro, estourei o parabrisa. Estourei o parabrisa. E meti bala. Aí o que é que eles fizeram? Correram. Aí correram para o meio do mato. Aí nós encostamos. O Adriano estava comigo no banco de trás com o fuzil. Sargento, sargento. Não vai, não vai. Eu vou. Aí cai que eu vou. E fui para o carro. Sargento. E tal. E eu, pá, cheguei no carro. Eles tinham vazado. O carro estava cheio de arma longa. Caralho. Balacrava, que é aquela toca. Um colete temporizador com explosivo. E vários objetos. Eles estavam vindo de um assalto à residência de um atirador. De um colecionador de arma. É um advogado em Cascavel. Então, aquele colete eles colocam no filho da vítima. E temporiza ali dois minutos, um minuto. Para ele providenciar o que tem de valor na casa. Dinheiro, joia, arma. E aí você está vendo o teu filho vai explodir. Você não vai matar o filho. Exatamente. Você vai e dá tudo que tem. Aqui tem a arma escondida. Aqui tem. Pois é. Então, aí esses caras correram. Aí depois, no trajeto que eles fizeram no mato, eu achei 18 baletões de cartuchos de 12. Que eles soltaram por causa do peso. 12. Eles estavam com 12. Mas a 12 ficou dentro do carro. Eles levaram o saco. Eles soltaram no caminho. Munição. É, munição de calibre 12. Porra, aquela... Baletão. Aquela que nem a mãe não conhece. O cara tomou um tiro na cara. Não, não conhece. Aí, na rodovia depois... Nossa, vem um extraterrestre. Comeram a cabeça do meu filho. Caramba. Nossa. Aí de manhã vieram... Depois veio viatura de apoio, né? Quando amanheceu o dia, uma viatura do posto de cruzeiro do Oeste achou 12 miguelito. Que é aquele artefato metálico. Que ele é soldado com prego assim. Do jeito que você joga, ele fica com a ponta pra cima. Sim. Ele foi jogando pra furar o pneu da viatura. Mas não pegou nenhum. Porque uma loteria ali também caiu. E o pneu passa em cima e perigoso estourar. E a viatura capotava. Porque nós estávamos 180 por hora ali. Então, depois chegaram as vítimas. Fomos pra delegacia. Chamamos o pessoal da... Até engraçada essa história. Porque esse colete temporizador, ele estava com bananas de explosivo. Mas não tinha o explosivo, a polvo. Era um simulacro. Era um simulacro. Aí nós pegamos e saímos abraçando. Igual você leva uma calça pra dentro do quartel. Aí chamamos o antibomba. O antibomba falou, não mexa, não se aproxima. Nós vamos chegar aí. Vem de Curitiba. Demorou cinco horas pra chegar. Quando chegou, nós estávamos... Estava lá na sala do comandante. Ele falou, pá! Você trouxe pra dentro do quartel? Eu disse, mas onde que era pra deixar? Não, era pra isolar a área e tudo. Eu falei, pô, especialista em bomba é você. Não sou eu, cara. Agora eu trouxe. E eu abracei aquele colete mostrando pra imprensa. Eu olhei tudo dentro do quartel. Eu falei, ó, explodiu toda essa porra aqui. Ainda bem que era simulacro. Mas é bem interessante, porque na hora ali, depois eu fiquei pensando, né? Aí vem aqueles caras, sabe? Com aquelas roupas, eles vêm andando com... Sim, aqueles capacetes. Parece aqueles caras que pisam na lua. Já vi que você é daqueles que tem raça e determinação. Sim. Viu o bandido, já quer pegar na... Já pegou algum cara cagado, mano? Se cagar de medo? Peguei, peguei... Ó, eu, muitos anos, tenho muita história que... Talvez muitos tenham, mas às vezes o cara não conta ou não lembra. Primeiro que eu tenho a memória muito boa. Que bom. Tô perdendo um pouco disso, chegando... Com a idade, né? A idade vai passando, mas eu tenho boas lembranças. Então essas histórias acontecem e eu lembro. Por exemplo, uma vez eu peguei um vagabundo, cara de São Paulo. O cara foi... O cara arrombou... Olha bem a situação. Arrombou num domingo a casa do major, comandante do quarto de batalhão. A esposa do major tinha viajado. Foi na casa certa. Ele ficou com os filhos. Foi almoçar fora com os filhos. A esposa não tava e tal. Falava, vamos almoçar fora. Chegou, tinham limpado. Levaram joias. Levaram o videogame do menino. Levaram tudo que tinha ali. Joias da esposa. Levaram. Arma. Aí acionaram nós. Eu era do serviço reservado, a P2, né? Que trabalha paisana. Acionaram nós no domingo. Fomos lá. Não tem muito o que se fazer. Você tem que ir em busca de informações. Na segunda-feira, a pessoa falou pra mim assim, do nada. Falou pra mim assim, ó. Tem um cara vendendo um videogame. Não tem algum detalhe o videogame do major? Ele falou, tá escrito dois nomes. Tá escrito Rafael e Gabriel no videogame. Aí eu liguei pra secretária do major e falei, o major, tem algum detalhe o videogame? Ele falou assim, tem o nome dos meus filhos, Rafael e Gabriel. Aí eu falei, então, pera lá. Eu vou comprar. Aí fui no cara que tava vendendo. Ele falou, não, eu apertei ele, né? Apertou o quê? Não, apertei ele em todos os pedaços dele. Inclusive o saco. Aí ele falou pra mim, não, o cara tá vendendo, ele vai levar hoje. Lá numa marmoraria. Tem um colega meu que trabalha, ele vai levar lá. E nós fomos na marmoraria, conversamos com o pessoal lá e ficamos lá. Paisana, eu era barbudo e tal. Rapaz, demorou um pouco esse moleque chegou. Moleque de 16 anos de São Paulo. Mas pensa num cabra ruim, cabra ruim. Cabra ruim. Pegamos ele. Pegamos ele às 6 horas da tarde. Deu a casa dele, do tio, porque ele não era daqui. Foi na casa do tio. O tio, é, não sei o quê, não sei. Ele é meu sobrinho, tá passando uns dias aí. O tio trabalhava num hospital, lavanderia de um hospital. Ficamos até uma hora da manhã na casa do tio. Uma hora não, até umas 11 horas da noite primeiro. Daí o tio falou assim, olha, eu preciso trabalhar. Eu trabalho à noite na lavanderia do hospital. Posso ir? Falei, pode ir. Nós temos que ter o sobrinho aqui. Ele vai ter que dar conta, porque... Aí o tio pôs uma mochilinha nas costas e partiu. Vazou. Aí peguei esse moleque. Aperto, aperto, aperto. Levei na sessão. O moleque cagou. Cagou tudo lá dentro. O treinante chegou bem na hora. Falou, pelo amor de Deus. Eu falei, pelo amor de Deus. Tudo mundo tiraram sarro de mim e tal. Aí sabe o que é que o moleque falou pra mim? Falou, não, eu vou falar. Eu não aguento mais. Os bagulho tá tudo com o meu tio. O véio saiu com os bagulho tudo dentro da mochila. Pra ir trabalhar. Aí fomos pro hospital. Filha da puta. O véio tá lá lavando roupa nas máquinas lá. E juntei, foi no armário dele. Tava mochilona, cheio da joia da mulher. Tudo. Aí toda desgraçada. Puxei a ficha do véio. Tinha puxado 20 anos de Piracuara, penitenciária central do estado. Capivara gorda, bandido. E eu tratando o cara como um coitado que o sobrinho... Tava dando trabalho pro coitadinho, trabalhador. Rapaz, o cara era vagabundo. Aí, por isso que eu falo. Que coisa, velho. Moleque me cagou dentro da sessão. Na época o capitão Silvanetti chegou, abriu. Pelo amor de Deus. Mas falei... Aí fui lavar o cara depois no banheiro dos guardas da delegacia. Me escuma um guarda. Vai tomar no cu se a gente leva pra lavar na sua casa. Tem uma loja ali em Maringá de calçados. E tem... A sala do gerente fica no segundo andar. As salas administrativas, né? E o estoque, né? A depósito. Aí tem uma árvore, uma coisa. O cara subiu. Abriu uma janela. Subiu por fora ali. Escalou a marquise e tal. Subiu. Cagou em cima da mesa do gerente. Cagou aqui, ó. No meio. O gerente chegou de manhã. Tudo arrombado. Aquele troção. Viu. Chegou a cortar e dobra. Sabe quando corta e dobra assim? Parecendo... Tipo cocô de dober, mano. Tipo aqueles cocô que vende na rodoviária velha de Curitiba. Aí o cara mostrou pra mim lá. Foi macionado no domingo também. O gerente chamou nós no domingo. Ele ia saltar e caga na mesa. Aí o gerente mostrou lá a vitrine. Os tênis e tal. Mostrou um tênis amarelo. As coisas lindas na época. Lá falou, ó, desse daqui, desse daqui, desse aqui. Tá. E nós saímos sem rumo do nada, né? Falei, vamos dar uma volta na área de tráfego ali no centro, inferninho ali. À noite. Rapaz, me vem um dos vagabundos que a gente conhecia pedalando na bicicleta. Aquele tênis amarelo, coisa mais linda. É, sei o que. Pegamos o moleque, apertamos ele. É, né? É da loja mesmo e tal. Aí fomos lá numa vilinha simplesinha lá. Acho que nós fomos em 12 casas. Cada casa tinha um tênis e tal. Recuperamos tudo. Só faltou um, de uma dona de hotel, que ela ainda falou, sargento, eu pago em dinheiro o tênis, mas eu comprei. Tô errada, comprei, o menino apareceu aqui e eu vendi pelo dobro do preço pra um hóspede meu. E ele foi embora, é de longe. Mas eu pago a despesa. Você pode até pagar, mas não é pra mim. Você vai pagar pro dono, pra delegacia, mas você vai entrar como, a princípio, receptação. Lógico. Depois o delegado vai ter um entendimento. Você pagou preço, tênis novo, da mão de um vagabundo. E tá. E remendeu? Recuperamos todas as coisas. E aí o cara ainda falou. Por isso que eu falo. O cara cagou. Eu falei, pra mim, ele falou, não, eu caguei porque eu fiquei com medo. Aí eu falei, ali por desaforo eu vou cagar em cima dessa mesa aqui. Então, caso. Eu abordei um vagabundo que tava no centro ali. Eu lembrei. Eu falei, eu conheço esse cara. Daí o meu motorista, o parceiro de serviço, falou pra mim assim, é o peidorreiro. O peidorreiro é o seguinte. Nós fomos numa casa. Nós fomos numa casa. Você tá pedindo o bom, velho. É o peidorreiro. Não, mas nós fomos numa casa. Tinha uns caras que estavam roubando carro e arrancando peças. Mas não eram profissionais de desmanche. Arrancava as peças que dava. Arrancava ali. Estrepe. É, tudo arrancava, para-choque, o que fosse, com chave, arrancava e depois vendia. Aí deram, pegamos um, deram três, quatro. Quando é assim, dá três, quatro. Aí fomos na casa de um, ele tá dormindo no sofá, na sala. Nós já chegamos cobrindo ele na madeira. E ele começou. Peidava. Peidação do caralho. Aí, cheguei na praça. Falei, você não é o peidorreiro? É, eu mesmo e tal. Pô, eu falei, também, mas tô sonhando com a mina. Chega, o polícia metendo a cacete. A porra, marreto e limpo. Só não caguei, porque não tinha merda pronta. Falou bem assim pra mim ainda, mas... Aquele do Monza do Cigarro, quem filmou aquilo, por favor? É que a TV fazia. Não, ali foi, ali foi já na companhia imprensa. Salsicha, lá em Maringá, que hoje ele é da Record. Ah, é? Ele tem o programa da Record, ele é apresentador. Mas ele era de um programa chamado Pinga Fogo, que era local. Não tem microfone, não tem nada de televisão. Pelo menos o vídeo que eu vi. É, não, ali chega o salsicha e pergunta pra ele. Foi ali, foi o seguinte. Eu não sou motorista da viatura. Eu sou comandante de equipe. Perfeito. Mas naquela noite, até pra dar um descanso pros polícias, eu falei. Tava eu, o Paulo César e o Cabo Rodrigues. Eu falei, deixa que eu vou dirigir. E eu dirijo e tal, mas eu não sou piloto de polícia. Peguei a caminhonete. É uma Hilux. Peguei a caminhonete, tô indo. Quando eu cruzei ali, que eu entrei no Trevo de Cianorte, eu cruzei com um Fiat Uno e um Monza. E eu, vamos atrás. Aí eu saí atrás. Mas o Monza, apesar de ser um carro velho, é um carro caneludo. Ele é 2.0. Ele vazou. E o Uno eu peguei. Peguei o Uno, apertei os caras. O cara falou assim, ah, Sargento, nós estamos batendo um carro. Eu não sei o que ele tá levando. Mas deve ser alguma coisinha aí. Ele me deu 100 reais pra acompanhar. Aí eu falei pro cara, eu falei, mas onde que ele tá? Eu falei, eu não sei. Ele sumiu, não sei pra onde ia. Eu tava batendo aqui. Aí ele falou pra mim ainda assim, vamos fazer um acerto? Te dou tudo que eu tenho no bolso. Aí, cara, que o polícia tem que conferir. Conferir 902 reais. Tinha 902 reais. E disse subornar. Sim, subornar. Queria fazer um acerto. Dar tudo que tinha no bolso. Tinha 902 reais. Recebeu prisão em fragante por corrupção ativa da forma tentada. Perfeito. Mas pra isso, o que que ele tá me corrompendo? Pra quê? Eu preciso... Passou um carro do lado e falou pra mim assim, falou, Sargento, tem um carro capotado na curva ali. O cara tá lá. Aí eu olhei, opa. Teu polícia pra cuidar do Uno. Tava com dois caras no Uno. E eu tinha uma... Eu, particular, tinha uma S10. Que ela... O freio de mão se destravava aqui. Isso, embaixo. Aí eu peguei e destravei o freio de mão da Hilux e saí. Saí no pau com 200 metros, o capu abriu. Eu tinha abrido o capu da forra da viatura. Ele abriu e me tampou tudo. Aí fodeu. Até o desgraçado preso depois falou pra mim assim. Era o costume, né? O senhor errou da presa, hein? Falei, vai tomar no seu cu, porque eu tinha quebra no pau. Aí abriu o capu. Os policia queriam me matar. Aí chegamos lá, mas o cara tava com o Monza capotado tentando desgirar o Monza. Ele sozinho. Sozinho. Às vezes o pescoço estufava. Aí pegamos ele. Aí tava tudo de cigarro esparramado pra tudo quanto é lado e... Não, o Monza era cigarro até o teto. Cigarro até... Um carro desse aí cabe 30, 35 caixas. Depende. Você tirando a forração de dentro das portas, ele cabe até 35. Você colocar ele inteirinho com as forrações, ele cabe 30 caixas. De cigarro. Então... É, de cigarro. Cigarro dos paraguaios. Aí passou um... Nós tínhamos esparramado de pacote de cigarro. Passou um ônibus de boia fria. Eu falei pra ele, ó. Dá uma força pra mim jogar tudo isso dentro do Monza e eu dou uns pacotes pra vocês. Aí eles ajudaram. Fizeram a carga de novo. Deu uns 10 pacotes de cigarro. Os caras são felizes, cara. Boia fria, 4 horas da manhã. Aí chamamos um guincheiro amigo nosso, que não cobra guincho da polícia militar. Chamou e... Pra virar o Monza. Pra virar e carregar e levar pra companhia e depois pra receita. Aí foi aonde que chegou esse repórter de salsicha. Falei, pra que tudo de cigarro? Falei, pra mim, pra mim fumar. Mas tudo pra você fumar? Tudo seu? Falei, não. Meu não é mais negócio. Não é meu mais. Só vai buscar uma vez. Vai pra tudo da vida. Você não pita, não? Não, não. Pois é, eu pito. Eu pito muito. E esse cara do cigarro, ele é folgado. Ele mandou mensagem pra mim no Facebook e falou, sargento, nosso vídeo tá bombando. Filha da puta. E saiu o candidato a vereador na eleição que fez 150 votos e falou que o sonho dele é ser presidente da república. Falei, aí, ó. Mas que nem você prendeu esse cara? Porra, normal. Um cara normal. Um bandido demais deu trabalho. Você fala, cara, filha da puta. De perseguição, você diz? É, pegar o cabra ruim. Cabra ruim, assim. Aquele que entra no mato, não pega o cara, o cara foge por aqui. Igual aquele. Como é que é o nome daquele cara aqui? Da hora que você foge, da hora que você... Como é que é o nome daquele que a polícia ficou o Brasil inteiro? Lázaro. Ele lembra do Lázaro? O cara que se enfiava nas cavernas. Não, esse é tudo. Não, teve alguns casos. O Lázaro foi fora. Nesse Lázaro aí. Teve que, inclusive, a gente andou dentro de rio fardado, que a bota da polícia rodoviária é grande, encharcada. A gente andou e teve um cara que nós perseguimos com um carro carregado de maconha e ele abandonou. Ele abandonou o carro carregado de maconha. Ele deu pouco de trabalho, mas nem tanto. Deu trabalho à perseguição. Aí depois ele abandonou o carro carregado, a gente faz um patrulhamento ali, uma olhada ali, mato, é área de cana. Aí não achamos ele, pedimos apoio ali, deu uma olhada, pedimos guinche para levar o carro para a companhia de noite. Aí eu vi que dentro do carro tinha um sapato social. Tá. Aí chamou atenção porque o sapato social dali, passada umas duas horas, numa equipe de polícia de uma cidadezinha pequena na região, falou, sargento, pessoal, o renunciou para nós, tem um cara descalço andando aqui, perto do carrinho de lanche aqui na cidade e tal. Eu falei, descalço? Tem um sapato que pega o bicho. Aí ficamos que nem cinderela, experimentando ele depois. Do caralho. O sapato. E ele dobrava o pé, falando, não serve, tá apertado. Olha que filho da puta, velho. Aí eu falei, anda, ele andava, falei, aí tá apertando, tá apertando. Eu falei, rapaz, a casa caiu. A casa caiu, você... Aí não confessou não, mas não tinha... Não tinha como negar. O cara andando à toa de madrugada, documento, era da mesma cidade da placa do carro. Orelha de porco. É orelha de porco, nariz de porco, é porco. Estão olhando ali. Eu peguei dois caras dentro de um ônibus, vindo de Paraguai, sentido, a linha é Dourados-Londrina, em Guaíra, ela vira Guaíra-Londrina. Tá. Vem lá de dentro. Aí eu peguei dois caras, peguei, converso, 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 né, né, fomos lá no Paraguai ver um negócio e tal, tal. Aí peguei o celular do cara, falei, eu quero olhar teu celular. Sabe o que tinha no celular? Um vídeo. Eles filmaram os dois, um numa caminhonete, uma Amarok e um num Voyage, na ponte, atravessando pro Paraguai. Eles filmaram, filmaram, ah, beleza e tal, e filmaram. Aí apertei e ele falou, não, a Amarok e o Voyage era roubado. Eu levei a Amarok, aí a filmagem que ele faz do painel da Amarok, você vê um... Aqueles rosários, aqueles crucifixos, que é do proprietário. O proprietário depois conheceu. Aí eu levei pro Escrivão, o Escrivão falou assim pra mim, ah, mas eu não tenho como autuar em fragante, porque cadê esses carros? Tem queixo desses carros? Falei, meu amigo, com certeza tem queixo, esses carros foram roubados, eles estão falando aqui. E tá no Paraguai, agora o roubo é em São Paulo, ele tá contando aqui. Ah, mas eu não posso... Eu falei, faça um inquérito então, mas esses caras são lá de onde carro. Então eu... Tinha o vídeo, depois passou, até pegaram o vídeo que eu levei o celular, depois a televisão até mostrou, né, o programa lá local. Mas bem interessante, rapaz, você pegar, o cara filmar, e você, se você depender de uma autorização judicial, você tem que fazer o... Engraçado, a lei faz vista grossa pra tantas outras coisas, né, que andam acontecendo, mas enfim, deixa pra lá. Uma vez nós pegamos uma menina, pegamos uma menina que tava, ela tava num motaxi, motaxi era um policial aposentado, desviando do pedágio. Motaxi tinha nada a ver, desviando do pedágio pra não pagar o pedágio. Tem o desvio aí, a estrada de terra, nós tínhamos informação, pegamos a menina. A geral, nós tínhamos uma menina, uma mulher de serviço com nós, deu a geral, falei pra menina assim, quero saber onde tá o bagulho, quero saber onde tá o bagulho, eu vou te levar no meio da cana e vou achar. Peguei um pedágio de cana seca, eu falei, eu quero o bagulho. Ela falou, ai moço, eu vou, tirou de dentro das partezinhas. Da pepeca, da choca. Tava dentro de um preservativo. Olha. Assim, ó, o craque. Aí levei, fiz o, fiz o fragante na delegacia de Sarandi, passado uns dias fui lá assinado a documentação de apreensão, tal, de constatação, o escrivão falou pra mim assim, rapaz, por isso que eu canso nas minhas atividades sexuais. Mas a camisinha pesa 2 miligramas, pesou o preservativo, pra ver o tanto que tinha da droga pura. Pra dar diferença, pra não... E é tudo feito laudo e constatado. Concentra aqui, já aconteceu de eu atirar em traficante dentro do estacionamento do mercado. Estacionamento do meu irmão e minha sobrinha me cumprimentaram depois. Você nem lembra, hein? E eu, na hora que eles falaram em casa, eu puxei pela memória e falaram, não, realmente, parece que eu vi você. É, nós estávamos lá e falamos com você, mas a minha concentração estava tudo naquilo. Foi até interessante, o cara estava vendendo crack, nós pegamos uma mulher com 4 pedras de crack à noite, e ela falou, não, me libera que eu passo o fornecedor. Aí pegou o telefone dela, ela estava com o crack na boca pra vender, aí ela deu o fornecedor, pediu, ligou pro cara, o cara foi no estacionamento do mercado Big, lá em Maringá. Chegou lá. Chegou lá. Que festa, hein, Sá, gente. Alegria, chega até e dá, ó, o bicho até que gosta da mão. Chegou lá, o cara estava com a caminhonete, o crack estava dentro de uma caixinha de celular, caixinha de papel, né, de papelão de celular, só a caixinha. Aí pegamos o cara, o cara fugiu. O cara fugiu com o carro em direção ao estacionamento. No estacionamento tinha um... Ela estava travada, ele bateu no carro de trás. Aí eu cheguei, atirei. Eu e uma policial. Tiro de 357. Rapaz, ele estava com a mão no volante aqui, ó. Tiro pegou aqui, varou aqui, pegou aqui, varou aqui. Os dois pulsos dele. Depois nós fomos no hospital, ele estava... Os braços, os braços duros. Estava assim, ó. Estava assim. Caraca. 357. E virou... Gente, um sábado à tarde, dentro do mercado, movimento cão. Tiro de 357. Aí pegamos a droga e tudo. Aí, posteriormente... Acredite se quiser, ele foi absolvido. Foi absolvido. Ele falou que não era dele a droga, que nós inventamos tudo aquilo. Ele foi comprar salame no mercado. É. Ainda bem que não enrabaram nós. Daí até o advogado, advogado dele, pegou um dos maiores criminalistas da região. O advogado dele ainda falou pra um repórter lá. Não vou foder com o Faúr, não. O Faúr é gente boa, mas aí dava buscar a indenização e tudo. Porque ele baleou um inocente. Em tese, né? Porque eu vi tudo que tava acontecendo ali. Aí, depois o juiz pressionou e tal. Mas isso é o fim do mundo. Absolveu o cara, mas não fodeu com nós. Mas isso é o fim do mundo. Mas assim, né? Teve um cara que nós pegamos. O apelido, eu posso falar. O apelido dele era Gauchinho. Nós tava procurando ele e perguntando pras pessoas no bairro, pros informantezinhos. E nós tava com uma viatura com um gol, mas nós éramos muito conhecidos. Mesmo descaracterizados, o Agaputaiad conhecia. O cara virou de bicicleta e deu de frente com nós. Aí ele parou a bicicleta do lado do carro e falou, vocês estão me procurando? Eu falei, estamos sim. Eu olhei, ele começou a urinar, escorrer urina na perna assim. Alagou o asfalto. Aí eu falei, tem alguma coisa aí? Tem alguma coisa aí? Enquadrei. Peguei um saquinho de plástico com 57 pedras de crack. Eu falei, isso aqui. Falei, então, eu tô vendendo. Tem 57, tinha 60 e tem 30 reais aqui que eu vendi 3 agora ali. Beleza. Redondinho, né? Levamos pra delegacia. Ele ligou pra filha dele. Falou pra filha dele, então, eu tô preso. Aí a filha dele falou, por quê, pai? E tal, eu falei, ah, que eles pegaram aí aqueles negocinhos. Redondinho. Aí entrou na sala do delegado da escrivã e nós ficamos fora. Ele foi ouvido. Aí quando nós entramos, o delegado falou, negou tudo. Falei, que filho da puta. Negou tudo. E eu confirmei tudo que aconteceu, que eu tô contando pra vocês aqui. Lógico. Cheguei na juíza substituta. No dia da audiência, ela falou pra mim, assim, é, sargento. Ele negou na delegacia e negou em juízo. Falei, pois eu confirmei na delegacia e confirmei em juízo. Aconteceu assim, assim, assim. Ele falou que eu, o fato de eu falar que ele urinou na calça, ele falou que eu humilhei ele. Falei, não. Ah, entendi. A importância de você, de eu falar que ele urinou na calça, é pra mostrar que ele estava nervoso. E o medo, é. Medo. Eu nem falei nada, ele já chegou a se mijar. Chegou e urinou. Vocês estão atrás de mim? Estamos. Já se mijou. Foi absolvido. Foi absolvido. Sabe o que ele falou? Quando saiu da cadeia, ele falou, eu vou processar o sargento por ter feito isso comigo. Filho da boca, fiquei com vontade de matar o cara. Só que passou uns 20 dias. Uns 20 dias, uma equipe da Polícia Civil pegou ele com um quilo de cocaína, uma moto furtada e um carro furtado. Eu peguei a notícia. Ah, mas ele negou também. Peguei a notícia no jornal e mandei pra juíza. Ela queria me prender. Ficou puta da vida. O que o senhor tá querendo dizer? Não tô querendo dizer nada, doutor. Tô querendo dizer que o cara é bandido, traficante. Eu tô falando pra você ficar esperta, né? Fica esperta. Pra ficar esperta, pra ver que eu não sou... Fica esperta, é. Ninguém aqui tá querendo prejudicar ninguém. 57 pedra de caco no cu dos outros. Você não quer prejudicar. Você não tem a intuição de fazer maldade. Você tá querendo fazer cumprir a lei. Tô cumprindo a lei. É igual... Porra, isso aqui é foda. Como é que... Como é que fica a bola dividida? Mas é. É igual o réu. Aí eu lembrei também, o Carioca falando aqui. Eu lembrei de outro caso. Hã. Nós abordamos um carro na rodovia e um ônibus. Sequência, os dois, né? Aí pegamos... O cara do carro ia dando réu. Falei, policial, Josias, Josias. Vai fugir, vai fugir. O Josias enquadrou, ele parou. Aí, nesse eu, subi no ônibus. Historiei o ônibus, não tinha nada. Voltei no carro, tava lotado de maconha. O cara tava... Puta merda. Aí o cara já... Falei, e daí? Falei, não, tá cheio de maconha, Sargento. Bem que o senhor falou. E o cara mijando na beira da pista. Eu preguei um chute no toba dele. Pá! Quem que mandou você mijar? Quem que é o... Aí eu saí e falei, Sargento, nós deixamos o cara mijar. Puta merda. Agora já foi. E eu pensei nela. Aí levamos o cara pro posto da polícia do viário. O cara chateado com aquele chute no cu, né? Falei... Aí eu falei, esse cara... Eu já tava respondendo uma bronca que eu xinguei três caras de gordo, gordinho e robocop. E eu tava respondendo já, o promotor, o procurador federal me denunciou. Aí eu falei, puta, esse cara vai me entregar na audiência custódica. A audiência custódica só serve pra isso. Só. O preso fala mal do polícia. Porque ele não fala sobre a prisão. Não. Fala se ele foi constrangido ou não. Constrangido? Ah, tem constrangido também. O senhor sofreu constrangimento com o pai da polícia. Me pegaram com 100 quilos de maconha. Aí você acha, o cara vai falar bem de quem prendeu ele. Aí ele tava com o massa e cigarro no bolso, algemado, né? E o massa e cigarro... Eu falei, você fuma? Ele falou, fuma, sargento. Tô com vontade de fumar. Falei, chozinha, tira a algema do rapaz e deixa ele fumar um cigarro e tal. Fumou e tal. Ô, sargento, senhor, é gente boa. Falei, então, rapaz. Perdi a cabeça lá, te dei um chute e tal. No cuma e tudo certo. Não me entregou na audiência custódica. Livrei-me de um processo. Então, pra você ver o ponto que o polícia tem que se humilhar pra uma bosta, eu tava trabalhando em Guaraçu e lá, a rodovia, né, em frente ao posto, tem o posto administrativo e tem o alojamento no fundo. Eu fui pro alojamento, tem as beliches lá que a gente tira um quarto de hora de madrugada lá, dá uma descansada quando pode, coloquei meu cinturão com arma tudo em cima da beliche e fui tomar banho. Tomar banho, cagar, fazer assim, sete horas da noite, me preparar pra noitada. É. Porque eu trabalho a noite inteira, porque a noite passa as coisas. Lógico, lógico. Ninguém bate na porta e fala, sargento, tô carregando aqui, tá, então tem que ficar lá. Nisso aí, eu tô dentro do banheiro, fazendo o número dois lá, sossegado, um trupé dentro do posto. Blá, 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 é pelo amor de Deus, que isso? Aí, abri a porta, rapaz, pegaram uma Kombi cheia de maconha lá na frente, o traficante trouxeram pro posto, ele correu, primeira porta que ele viu o alojamento. Passou, o meu cinturão com arma tava ali, só que ele não pegou. Aí tem uma porta que dá pra um soja no fundo. Não pegou. Tentou pegar, aí grudaram ele, virou um trupé. Aí eu, cagando, pelado, o que que eu faço aqui? Rapaz, nunca mais entrei num banheiro sem arma. Daí eu fui em posto da polícia rodoviária de Marialva, eu tava indo pro banheiro com a arma na mão, tal, o sargento cofre, falou, uai, vai se matar? Falei, não, por quê? Falei, mas tá entrando na armada do banheiro? Falei, não, vou tomar banho, cagar e vou, deixo ela aqui no chão. Tiver um trupé, eu tô armado aqui dentro. Lógico. O cara que bateu nessa porta aqui e não se identificar, eu chumbou ele. Então eu tirei isso por mim, sabe? Porque sem a arma, o cara que tem esse costume e é, e tá bem conhecido por fazer o enfrentamento, não é ninguém. Já fui vítima, assim, de algum... Por exemplo, esses tempos atrás, lá perto de casa, o cara montou uma compra de reciclável lá, e é o ganha-pão dele, mas ele compra tudo e quer aparecer. Os caras apareceram com o microfone isso aqui por dez, eu e compro. Entendi. Então, minha mãe é idosa, tem 81 anos, pegou um saquinho de lixo pra colocar pra fora e... Ai, cadê a lixeira? Roubaram a minha lixeira, de metal. Chacoaiou, chacoaiou, quebrou o pé dele, levou. Então, eu tenho uma placa lá na frente da minha casa, tem uma pistola desenhada, ela é um pouco menor que aquele quadro de vocês aí. Tem uma pistola escrita assim, propriedade particular, invasores serão alvejados, sobreviventes serão alvejados novamente. Então, já tem um alerta, entrou dentro da minha casa, a minha casa tem um muro de três metros, tem cerca elétrica, e eu, sou meio maluco, que eu acho que vocês já comprovaram, eu ando dentro da minha casa, três, quatro horas da manhã e filmo com pistola na mão, olhando pro muro e falando, pula, pula, eu quero que um cara pule pra mim e entupie ele. Eu peguei uma vez, dois casais dentro de um ônibus, o motorista falou pra mim, abordeu o ônibus, o motorista falou pra mim assim, sargento, tem dois casais no meio do carro que foram comigo pra Guaíra, ontem, anteontem, e estão voltando comigo hoje. Os quatro estão juntos, então, foram e voltaram, suspeitos. Dois jovens adultos e duas jovens adolescentes. Nós entramos no carro, pegamos as meninas, tava no banco da frente, os dois caras atrás. Pegamos as meninas, já tava com um quilo de craque aqui, não dentro, né, mas na calcinha. E a outra tava com um revólver 32, na barriga, enfaixado com facho. Aí, um polacão grandão atrás, assim, pela informação do motorista, tava com ela, e o outro cara, o passageiro do lado fez assim pra mim, ó. Aí, o cara com a coberta, tava no inverno, o cara com a coberta, assim, eu enquadrei o cara com a pistola 40, falei, põe a mão na cabeça, põe a mão na cabeça. O cara, então, puxei a coberta, tinha um 38 cano longo, desse tamanho, carregado, e no bolso tinha 60 munição. Porra, de 38. O cara queria brincar, hein. Aí, algemamos, tal, beleza. Chegou na delegacia e depois no fórum, eles refugaram as meninas. Não, nós não tavam junto. Ah, entendi. Nós não tavam junto. Pra você ver o que que é a punição. Por quê? Ele falou, eu tô com porte de arma. Isso não tem como negar. Porte de arma, bosta. Em termos do tráfico e da corrupção de menor. Sim. Ele tava com a menor, com crack, ele era responsável pela menor e pelo crack. Sim, é tira. Tráfico, mas como é que você vai colocar ele nessa bacia? Não tem como colocar? Então, sim, mas aí que é o seguinte. Como eu sempre fui detalhista e os meus relatórios são detalhistas, eu fiz o relatório meu quando eu cheguei na companhia, o meu BO, e coloquei. Usei essa palavra ainda. O motorista informou taxativamente que os dois casais estavam juntos na ida e depois retornaram. Cara, dois dias lá. E dois dias sem tomar banho. Eu falo pra você que depois eu conto o resto da história. Ah, conta agora. Aí, o advogado falou assim, é prova que meus clientes estavam juntos. Eu falei pra ele na audiência, em frente de um juiz federal. Falei assim, doutor, até a minha sobrinha de nove anos sabe que esse casal tá junto. Só o senhor que não sabe. É, mas eu não sei o quê. Ficou bravo e tal. Aí, o juiz saiu da audiência e eu falei dessa frase do motorista. O senhor fez o relatório? Falei, fiz. Quando eu cheguei na companhia no outro dia, o capitão Giroto falou pra mim assim, Faúr, tem uma determinação, o juiz federal pedindo um relatório seu. Falei, opa. É nóis. No computador, imprimi, o capitão assinou, fé pública, que é original, sem eu alterar. Tava a palavra taxativamente. Levei pro juiz, dentro de um envelope, encaminhei e falei, tá aqui a cópia do relatório. Pau no rabo dos dois maior. Pela corrupção, pelo tráfico e tudo. Aí, o negócio das meninas não tomarem banho, eu falo pra você, as meninas, eu tô falando aqui sem crítica. As meninas tavam cheirando podre, tavam podre. E aí, só que elas eram muito bonitas. Que nojo. Com o nariz tampado, 10. Aí, tinha que... Nós levamos na Polícia Federal, porque tratava-se de um crime federal, porque eles estavam vindo do Paraguai. Aí, a Polícia Federal falou, nós vamos autuar os dois adultos, mas as meninas só na especializada, Polícia Civil. E a apreensão foi em Cianóite, a Polícia Federal é em Maringá. Então, é 70 quilômetros. Puta, levar uns de fundo, pariu. Chamou o carro do ML, não, garoto? Levar as duas podres, meu. Chamei o Cabo Pinheiro. Com a viaturinha dele. Falei, Cabo, eu preciso de um apoio pra levar, eu levo as meninas. Falei, mas... Fica à vontade, vai com Deus. É nóis. Tô tudo contente com as meninas lindas. É. Passaram uns 5 quilômetros no rádio. Sargento, filha da puta. Passaram uns 60 dias. Por isso que eu falo, não é comum o menor ficar detido. Passaram uns 60 dias, eu fui chamado no Fórum de Cianóite. A juíza chamou, falou, traz as princesas. Aí, vem a escota, tá vendo? As duas estavam detidas ainda. Foi a juíza porreta. Traz as princesas. Aí, vem as duas. Ela tá cheirosinha. Fala que cadeia é ruim, não é? Pelo menos tomaram banho. Porque na cadeia, se não tomar banho, eles batem. Porque vai aguentar um fedor que eu aguentei. É, as outras presas não vão querer isso. Não vai. Com certeza. Agora, tem cara que fica te... Eu peguei um cara, rapaz, perigoso uma vez. Cara, me ameaçou. A gente ameaçou. Me ameaçou. E ele só escapuliu. E eu sou sincero em falar. Porque foi assim, nós chegamos num restaurante, perto do Cianorte. Nós parávamos ali pra comer alguma coisa de madrugada. É 24 horas. Tinha dois carros parados. Eu lembro que um era um Siena e o outro, eu não lembro. Era um Vectra, lembrei. Tavam os dois parados. Nisso aí saíram quatro pessoas de dentro do restaurante. E viu a viatura e estacou. Montaram no Vectra. Como se nada tivesse acontecido. Eu falei, espera um pouquinho aí. Deixa nós dar uma olhada nesse carro. Aí olhamos e tal. Tinha nada. Aí fomos olhar o Siena. O Siena tá carregado de maconha. Eu falei, esse Siena é de vocês? Não, 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 não. Só que tem filmagem. E o dono do posto, do restaurante, mora no fundo. Falei, senhor, disponibiliza pra nós e tal. Aí o que é que mostrou? Olha que filha da puta. O Vectra chegou no restaurante, parou, olhou, olhou, voltou. Dali dois minutos, chegou os dois. Ou seja, ele veio ver se tava limpo. Voltou. Chamou o Siena. Levou o Siena. Falou, vamos que tá limpo. Aí desceu um casal de cada carro e tal. E falei, tá comprovado que eles estão, um é batedor do outro. Aí pegamos, levamos pra delegacia. No interim, levamos o posto Tianóide pra fazer papelada. O cara era fugitivo do Mato Grosso. Caralho. O cara me ameaçou. Falou, vou te matar. Vou te matar. Eu falei pros caras da equipe. Eu falei, vão empurrar esses caras. Vão empurrar esses caras no meio da cana. O sargento, a câmara que ajudou nós no posto lá vai foder. Vai foder. Então, deixa pra lá. Não faz nada. Mas dei umas balaustradas nele. Dei umas balaustradas nele. Só pra ficar esperto. Só pra ficar esperto. Aí chegamos na delegacia. O delegado era o doutor Deocresco. Depois ele puxou um sistema, se não me engano, se nevinha alguma coisa assim que tem lá na ponte, na fronteira. É uma... Uma ficha. Uma filmagem. Não, uma filmagem. Ah, tá. Ele filma 24 horas a rodovia. Aí passou os dois juntinho. Pra ele embasar o fragante dele. Aham. A lenda de tudo que eu falei e vi. Faz tempo que você vem andando junto. É, vocês estão andando lês. Vocês atravessaram a ponte junto. Aqui não. Altou todo mundo. E infelizmente depois esse cara fugiu. Teve uma fuga no presídio de Cianóide. Ele fugiu. Fugiu. E você ficou com um cozinho na mão, né? Não. E eu fiquei pensando assim. Esse cara veio me pegar. Se eu tiver... Porque ele era do Mato Grosso. Aham. Falei, se fosse ele do Paraná, de alguma região próxima aqui, eu iria me empenhar pra ir lá ou tentar fazer o que não consegui fazer no dia ou no mínimo prendê-lo. Porque fiquei... Ressabiado. É um cara que eu peguei raiva pessoal. Aham. Mas como ele era do Mato Grosso, ele se enfincou lá pra dentro. Lá e ele já era fugitivo de presídios no Mato Grosso. Entendi. Não é bandido, mas eu falo por sempre que o cara me ameaçou. É diferente daquela ameaça que você vê que o cara tá bravo ali. O cara me ameaçou. Olhou nos teus olhos e... Olhando nos meus olhos. E falou. O cara me ameaçou de uma maneira... Que você ficou com medo. E eu pensei... Caralho. Esse cara vai vir mesmo. Esse cara tá falando com ódio. Esse cara vai vir. Eu tenho que me livrar dele. Ficar esperto. É. Mas eu contar tudo isso depois pra um juiz, ele vai falar, não, você é um monstro. E aí? Eu fui prender um cara uma vez, cara. Eu trabalhava... Você tem uma ideia de quanto tempo faz que nós trabalhávamos com a Belina. Camburãozão atrás. Faz tempo, hein? Capuzão atrás. Faz tempo. A Belina... A Belina... A Belina... A Belina... O véio reagindo e nós... Devemos lá umas picudas nele também pra ver se dominava, pra colocar no Camburão. O pessoal do bar achou que era covardia tá fazendo aquilo que o véio veio pra cima de nós. Os 20. Veio pra cima uns 10. Aí o parceiro deu linha na pipa. Fugiu. Aí ficou a Belina com as portas abertas, o Camburão aberto. O véio preso correu. E daqueles 20 que veio pra cima, sobrou uns 3. E veio pra cima de mim, me derrubou e bicuda, um me bicudando e o outro eu segurei o revólver aqui pra eles tomarem o revólver e me matam. E fudido ali, cadê meu parceiro? Meu parceiro vazou. Ainda bem que vazou, mas correu uns 2 quilômetros até na delegacia, gritou lá, acionado. Dali a pouco chegou umas 3, 4 viaturas. Levou todo mundo. Quebrou no pau primeiro, depois levou todo mundo. E imagina eu tava fudido. Mas como é que você não atirou? Você ficou com medo? Não, quando eu tive, pois é, quando eu tive oportunidade eu não atirei e depois eu não tinha mais, porque o meu revólver tava com 5 mãos em cima. Entendi. Aí eu já queria que ninguém pegasse. É. Ninguém pegando já tava bom, as bicudas eu tava aguentando. Se alguém pegasse, tava morto. É. Olha o que é foda. Ainda cheguei na delegacia, chegou um oficial de dia, que era um atenente na época, ainda falou, eu sabia que uma hora que essa brabeza sua você ia se ferrar na rua. Falei, puta que pariu também. Tá que pariu, meu. Brabeza. Da lança essa aí. Tô prendendo um filho da puta que reagiu. É. Da lança essa. É foda. Peguei um cara uma vez, tava fazendo brits na rodovia, aí o comandante da equipe, que era um sargento, mandou fazer ir no desvio ali. Pegamos um carro, trazendo pneu contrabandeado. Aí o comandante da equipe falou, falou, você acompanha até na Receita Federal. Era um senhor de idade, ele e o filho. Aí falou, o filho dele eu vou mandar levar aqui, você leva aí, ele vai com o carro. E ele vai dirigindo. Falei, beleza. Não é melhor pôr no camburão da viatura e levar, eu levo o carro, aí alguém leva. Não, não, não. Vai lá, o cara não é bandido, não. Aí pegamos o cara no carro e eu fui do lado do passageiro ali e o cara na Avenida Colômbia, que é uma rodovia. E o velho, então me libera. Por favor, é tudo que eu tenho, esses pneus, me libera. Falei, não, eu libero. Não posso, é caralho, porra. Eu vou liberar o senhor, eu vou preso. Vamos para a Receita. Ah, a vida não me interessa mais. Aí jogou o carro para cima de um caminhão e eu grudei nele aqui. Saquei a pistola, coloquei na nuca dele assim, engatilhando. Eu vou te matar, eu vou te matar. Não, 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 eu não vou me matar mais, não. Aí voltou, falei, para, para, para. Parou no canteiro, cobri ele na madeira, joguei no chão. Caralho, pede apoio, pede apoio. Aí chegou umas 10 de ato. Caralho, o que foi? Vai tomar no cu desse cara, rapaz. Que merda, hein. Aí eu tinha lembrado de um caso que eu, polícia rodoviária, um oficial de justiça foi cumprir um mandado de prisão por pensão alimentícia num pesqueiro. Cara, amigo dele, cidade pequena. Igual eu chegar, falou, carioca, tem um papel seu. Ondeu, é. Ah, vamos, vamos no meu carro mesmo e tal. No meio do caminho, esse preso que estava dirigindo, jogou o carro num fenemê. Aquele alfa, ô meu velho. Puta que pariu. Matou os dois, oficial de justiça e tudo. Mas suicidou. Matou os dois, oficial de justiça e tudo. 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 Tchau.